Oi gente, eu sou a Duda e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom galera, o vídeo de hoje é um pouco de nostalgia porque eu fazia vários desses. E é meio que um dia comigo só que narrado, tipo um estúdio vlog só que eu não estudei. E eu até falei disso no final do vídeo, que eu não tô trazendo mais estúdio vlog nem nada porque eu realmente tô muito desmotivada. Mas enfim, hoje eu vou mostrar o meu dia pra vocês, então foi o meu dia de domingo, eu fiz bastante coisa, foi bem produtivo e eu fiz coisas não relacionadas à escola porque eu realmente tô muito desmotivada, eu não quero desmotivar vocês nem nada, mas eu tô bem desmotivada sim. E queria mostrar pra vocês no vídeo de hoje alguns clipes da minha manhã de domingo, do meu dia na verdade, então eu comecei com esses clipezinhos bem aesthetic. Do meu café da manhã que eu decidi fazer torrada com ovo, que eu gosto bastante, eu fiz duas. E eu tô impressionada com a minha capacidade de capturar essas cenas, eu gostei bastante. E então eu fiz tipo um pão com ovo mesmo, coloquei os pãezinhos de forma na torradeira, alguns não saíram muito bem e outros saíram bem sim. E aí eu só coloquei o ovo mexido no meio do pão. E aí depois, pra acompanhar, eu fiz um toddy. Eu gosto bastante de toddy gelado mesmo, não de toddy quente, eu prefiro toddy gelado, com bolinhas mesmo, sabe? E deixem aí nos comentários se vocês são time toddy ou nescau. Eu já aproveito nescau. Não sou contra, mas eu prefiro toddy. E galera, faz um bom tempinho que eu não trago vídeos assim, e eu tô editando aqui bem em cima da hora, tô terminando de narrar o vídeo, são 5 horas e eu quero saber mesmo se vocês gostam pra eu trazer mais vídeos assim, tá bom? Eu gosto bastante de fazer. E bom, depois do meu café da manhã, um tempinho depois, eu tinha pintado minha unha de branco, pra quem não percebeu, né? Que apareceu com a unha branca agora. Eu consegui pintar minha unha de branco. E eu coloquei meu tênis, uma roupa de ginástica, e fui fazer exercícios físicos, que eu tô querendo voltar a praticar, porque eu já praticava. E aí eu fiz isso por mais ou menos uma hora. E aí E aí Eu peguei esse creme, fui passando todo o meu cabelo, e depois E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E aí depois eu vim com blush, eu amo exagerar no blush, eu gosto bastante porque eu sou morena e eu acho que dá um contraste legal assim, na verdade não sei muito bem o tal da minha pele, mas acho que é morena, parda, sei lá. E também usei um gloss, que eu amo usar gloss e blush, são os principais depois do delineado. E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu não tô postando mais no meu Instagram, eu não tô postando mais no meu Instagram porque eu não tô motivada, então eu peço perdão, eu sei que vocês gostavam bastante, mas eu parei por causa disso. E outra coisa que eu queria falar também, pra quem não sabe, eu não saio do Instagram, eu ainda tô com o Instagram, que é arroba da Rocha, underline M, então se você não me segue, passa lá pra me seguir, deixa eu botar aqui pra vocês. Eu posto fotos pessoais e basicamente isso e hoje, barro ontem, eu fiz alguns joguinhos lá, então vocês ficam até mais íntimos de mim. Eu coloquei aqui bastante coisa e vocês podem me acompanhar mais de pertinho. Basicamente isso. E eu espero que vocês tenham gostado. E é isso galera. Como eu já disse, se gostaram, deixem um like, se inscrevam, atinham o sininho. Quero fazer um vídeo pra vôr energéticos. Quero morrer também, né? E ó, eu tenho aqui alguns. Tô bem indie, indie kid. Esse. Já provei esse aqui também. Já provei esse aqui também. Já provei esse aqui também. E também já provei o normal, que é aquele lá que tem gostinho de guaraná, assim, enfim. E aí, como eu já provei todos esses, na verdade já provei cinco, eu vou fazer, eu ia provando o resto. E é isso galera. Pode parecer meio pedaçada, pode, mas eu vou fazer. Notem que eu vou fazer. Lembrando que esse mês a gente tá com quatro vídeos por semana, na terça, na quinta, na sexta e no domingo. Às oito horas da noite. Da noite ou da tarde? Não sei da noite, né? Porque eu só ia embora. E agora são três e quarenta e eu tô terminando de editar esse vídeo e ainda tenho que narrar. E é isso gente. Se você chegou até aqui, você pode comentar a palavra laranja. Pra saber se estão chegando até o fim dos vídeos. E eu queria dizer muito obrigada por estar assistindo até aqui. Esses foram os anúncios que eu queria dar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei mais ou menos, né? Por causa dos iniciozinhos assim. E espero que vocês tenham gostado tão bem. Essa parte aqui agora foi sem cortes. Eu espero. Porque às vezes eu tenho algumas noias pra cortar. E é isso galera. Me sigam no Insta como eu já disse. Espero muito que vocês tenham... Ups. Solzinho do Insta. Espero muito que vocês tenham gostado. E foi bom falar com vocês. Tchau, tchau. E aí 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 Obrigado.